Essa vai para o chat, amado.com, oficial Estou só Com ó na garganta, sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente vacio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo minhas horas Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor que morrendo de amor Não pode ficar Parece Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não desapareça Não desapareça Não estorbeça Não esqueça Estou só Não desapareça Não desapareça Não desapareça Não desapareça Tem que ser ruim Pra sentir que te amas Pois salvo tão belo Tão lindo e sincero Não pode ter fim Não, não Não, não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só